Em parceria com a turma de Telejornalismo 2, o videocast dessa semana apresenta as principais opções de alimentação na Unisinos. A Unisinos tem várias opções de restaurantes e lancherias, lugares onde os estudantes podem se encontrar e fazer suas refeições. A nossa equipe foi conferir os locais mais frequentados e a qualidade do cardápio oferecido no campus. Na lancheria Sabor do Açaí, as opções são os pratos diferenciados e naturais. Não trabalhamos com nenhum salgado frito, todos são assados, tanto os integrais quanto os normais. Sucos naturais, assaí na tigela, sanduíches naturais. Já no restaurante Fratello, que tem seu maior pique de movimento no intervalo da noite, os lanches rápidos são os mais procurados. No inverno, também são incluídos no cardápio feijoada e sopa de capelete. Entretanto, as refeições com frituras são predominantes. O Fratello é um ponto de encontro entre os estudantes que procuram uma alimentação rápida e diversificada. Vem no Fratello porque a turma toda vem pra cá, é próximo ao centro, centro 3 que a gente faz comunicação. E pela qualidade também, pela opção. Outro conhecido restaurante é a Max Cantina, localizado perto do Amfiteatro Padre Werner, no centro 2. Possui um buffet e ampla oferta de pratos à la carte. Embora distante dos demais centros, a empresa oferece tela entrega que atende a outras áreas acadêmicas. No almoço a gente tem todos os alacartes, alaminutas. À noite também a gente serve alaminuta, alacartes diversificados. E temos bifetes salgados, né? O que eu mais vendo é bastante salgado. O aluno pede lanche rápido e prático, porque ele sempre tem pressa. A professora do curso de nutrição da Unicinos, Denise Ziegler, acredita que o campus oferece opções saudáveis. Basta saber escolher. Se tu souberes optar pelo mais saudável, as coisas que são menos ruins vão saindo do cardápio. Então eu vejo assim, um certo comodismo quando se culpa sempre os restaurantes ou se culpa sempre os produtos que produzem. Só quem acha que não é interessante a alimentação aqui é quem não convive em outros campos de universidades. Que tem às vezes só um único restaurante, né? Que é o restaurante, digamos, o universitário. E às vezes a alimentação é muito ruim mesmo. Existem ainda muitas outras opções no campus. Entre elas, o restaurante universitário, que oferece um preço mais acessível aos bolsos acadêmicos. Entre elas, o restaurante universitário, que oferece um preço mais acessível aos bolsos acadêmicos.